O ODS-3 tem seu foco principal na saúde da população. Ele visa garantir uma vida sustentável, com saúde e bem-estar. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar de todos os habitantes é essencial para que haja sociedades prósperas. O acesso à saúde e bem-estar é um direito de todos. Porém, juntamente com o direito, vem o dever. Assim sendo, cabe a nós a responsabilidade pelo respeito à vida e prosperidade de nossa sociedade. Vejamos algumas das metas estipuladas pelo Brasil para atender este ODS. Acabar com o problema de saúde pública com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti e outras doenças transmissíveis. Reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento. Promover a saúde mental e o bem-estar, a saúde do trabalhador e da trabalhadora e prevenir o suicídio, alterando significativamente a tendência de aumento. Reforçar a prevenção e o tratamento dos problemas decorrentes do uso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecentes e uso nocivo do álcool. Reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes no trânsito. Asegurar, por meio do Sistema Único de Saúde, a cobertura universal de saúde, o acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade em todos os níveis de atenção e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais. Fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil. Em nosso dia a dia, podemos ter atitudes proativas para colaborar no atendimento a estas metas, como por exemplo, deixando os ambientes organizados e limpos. Isso inclui todos os espaços que fazemos uso, evitando a proliferação de agentes vetores e degradação ambiental. Seguir as normas de segurança no trabalho para nos proteger e promover ambientes salubres. Evitar o consumo excessivo de drogas lícitas, como o cigarro e as bebidas alcoólicas. Respeitar as leis de trânsito e cuidarmos da nossa saúde com exames de rotina. Todos unidos pela saúde e bem-estar. Respeitar as leis de trânsito e cuidarmos da nossa saúde.